E a segunda semana, o Conselho-Ministro aprova o plano de vacinação contra a Covid-19 e a Timor-Leste. Deve apresentar-se a vice-primeira-ministra no Ministro da Soledade Social, no Inclusão, Armanda Berta dos Santos, na Comissão Interministerial para a Elaboração e Coordenação para a Execução do Plano. Dadão, a equipa ralou a atividade de planeamento na preparação para a implementação do plano de vacinação para a condição de armazenamento na formação equipa-se da... Relação na rua vacina. O Conselho-Ministro aprova o plano de vacinação. Não, em linha de detalhes, nessa decisão política do Conselho-Ministro, não, no processo detalhado, será, com nova aquisição, processo de aprovisionamento, será, ser a turma de diploma legal, será, selo, devemos ser a turma de maio, e o tempo, o e-mail. Não, bem, Conselho-Ministro aprova o plano, proposta devemos, apresenta-se a senhora vice-PM, no membro da Comissão Interministerial para a vacina COVID-19. Antes, o Executivo Sira aprova o plano de vacinação do tipo astragênica. A matura do OMS e o Catac vacina é seguro, não eficácia, não mostre a condição necessária. Armazenamento na refrigeração entre graus centígrados. No grau centígrado valor, no hanesan similar, bautiliza-se a programma vacinação nasional Ciracelo Almeida dos Santos Ferdi Suárez, GMN.